Eu tô aqui com o meu vô, que ele é dono do canal, e aí eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal dele, tá? Deixe o like, se inscreva, compartilhe, se inscreva no canal dele, deixa muitos likes e compartilha pra todo mundo. Muitos joinhas, né? É. Ó, você vai encontrar lá muitos louvores. Muitas músicas legais. Pensa em muitos clássicos americanos. Faxinata, Ospreza, eu estou resgatando umas músicas que eu sempre cantei na minha juventude. E, além dos louvores, que é uma bênção, os louvores, né? Dá pro cristã, levanta a espiritualidade de qualquer um que esteja meio caído. É nesse sentido que eu faço essas gravações, esses vídeos, que sempre tem alguém necessitando, precisando de uma palavra amiga. Ou glória. Passa a brilhantinha. Ah, e se o canal dele chegar a 100 inscritos e a cada vídeo pelo menos 20 likes, e a gente conseguir muitos, muitos, muitos inscritos, A gente vai fazer um vídeo ao vivo, dele cantando. E se bombar, a gente vai poder fazer shows pra vocês. Se bombar mesmo, tem que bombar muito. Se inscreva muito no canal do meu avô. E se inscreva também no meu, que eu vou deixar o link ali embaixo, tá? É o nome da minha avó, porque eu tô usando o celular dela. No momento, eu não tô usando muito, porque o celular dela quebrou. Então, gente, desculpa, não tá gravando mais vídeo. Então, eu quero que vocês se inscrevam. Se você, ó, se chegar a mil inscritos e a 100 likes por um vídeo, meu Deus, eu vou ficar tão feliz. Sabe o que vai acontecer? Meu avô vai fazer vídeos. E quem é aqui de Gurupi, vai poder, meu avô vai ir na casa e vai fazer um show exclusivo, ao vivo, pra vocês. Porque quantos mais inscritos, mais a gente vai ficar feliz e mais a gente vai fazer shows. Tchau.